Dá bom papai, né? Parou de barriga Parou já? É, dor de barriga, eu acho Comida é muito forte, né? Comida aqui é muito forte Difícil achar um restaurante legal pra comer É difícil achar um restaurante legal pra comer aqui É, então O police tá doendo a sua barriga Obrigado Construção 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 Parado 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 o papai vai ali comprar um abacaxizinho para você, um bananinho, a comida é muito forte, eu também sou ontem, 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 hoje, você também está? Está com o que? Eu estou bem. Está bem? É porque a mamãe está acostumada já, olha aqui para mim, mamãe já está acostumada, vai também ficar com dor de barriga, é então, viu como a neném é esperta, estamos chegando na praia ali agora, o hotel fica, quantos metros do hotel até aqui, amor, na praia? 5 minutos, de andando é 5 minutos, até menos, e em metros eu não sei quanto que é não. Olha a praia aqui, chegamos agora, Chegamos agora na praia ali, água limpa, marea está baixa agora, marea está baixa Vamos ver se ela não vai chegar, cara. Vamos ver se ela não vai chegar agora, vem pra mim. Vamos ver se ela não vai chegar aqui pra não ir a casa agora, porque ela não vai chegar Mas a gente tem que colocar isso para não ir a casa agora, mas dá pra... Mor, dá pra ir na ilha agora, o tempo está bom. Ah não, vou passar mal com seus fome. Chegamos aqui na praia Pegamos o avião primeiro Lá em Manila Aí depois Pegamos Chegamos, pegamos um barco Não minto Pegamos o avião, aí chegamos Pegamos a van Dá uns 10 minutos, 15 minutos Aí pegamos um barco, que é uns 10 minutos Aí depois pegamos mais um carrinho aqui Que dá uns 10 minutos, uns 5 minutos Até que eu vou na casa E olha aqui pra mim